Você foi cruel com o meu sentimento Eu te dei o céu, você me deu tormento Eu te dei amor e você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou, fingiu não ver meu pranto E as lágrimas que derramei não tem mais volta O quanto te amei já não importa Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu Que eu nunca ia esquecer você Você foi cruel com o meu sentimento Eu te dei o céu, você me deu tormento Eu te dei amor e você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou, fingiu não ver meu pranto As lágrimas que derramei não tem mais volta Por quanto te amei já não importa Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu Que eu nunca ia esquecer Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu